Música Vou comentar com vocês o Enem 2017, primeiro dia, caderno azul, questão de número 2. Então, vamos lá. Lembrando, texto em espanhol, questão em português. Então, vamos lá com esse aqui. Aqui diz assim, o texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que esse vírus é. Então, vamos ver. Então, aqui no item, aqui na pergunta, já diz assim, fala sobre contágio e prevenção. Então, foco nisso. Vamos ver o que que causa, qual a informação em relação a esse vírus, mas sempre em torno do contágio e da prevenção. Opção de letra A. Estudado pela Academia de Pediatria por seus efeitos em criança. Então, no texto, cita a Academia, a Academia, sim, a Academia Americana de Pediatria, pero, então, fala de como enfrentar, sim, de como enfrentar o vírus e não de estudos. Fala sobre vacinas, fala sobre como, o que que está sendo, quais os procedimentos que estão sendo realizados, mas não sobre o estudo. Então, não pode ser essa questão. Responsável pelo aumento de casos de câncer na população. No texto fala que houve que a segunda causa de morte entre as mulheres do México. Na questão, fala população jovem mexicana. Seria homens, mulheres? Essa resposta não está clara, não está completa. Então, também não fala de índices, certo? No texto não falou de índices, de porcentagens. Então, também não pode ser a letra B. Ignorado pelos homens por se restringir a população feminina. Se você se arremeter ao texto, tem partes, uma parte que diz assim, que os homens não têm preocupação, que pensam que é apenas uma infecção, uma pequena infecção, mas, de acordo com o texto, não se restringe apenas a população feminina, e sim, masculina e feminina. Então, portanto, não pode ser essa questão. A resposta certa não pode ser a C. Combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. Parece ser essa. Vamos ler a letra E para, então, tomar uma decisão. Classificado como um problema superável pela facilidade com que se enfrenta a infecção. Não é superado, também não foi erradicado, e muito menos tem facilidade para que isso aconteça. Nos resta a D. Combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. Essa é a resposta correta. guns, não foi? Principalmente no Brasil. Você não espera hoje. Uma das descartes, mas, em câu a fé, eu quero deixar aqui também. Obrigado.